Hoje no canal, turma, bolsa, gente. Hoje vamos fazer o giro lá pelo futebol, voltando, graças a Deus, vamos lá. E é isso, seu canal, deixa o like, ativa, se inscreve no canal, e todo dia seu bolsa, geralmente, nos mostra aqui o da vida. Primeira notícia é que Estevão estreou pela seleção brasileira, graças a gente, a estreana de Estevão foi começar aos 22 minutos, o que eu acabei em Curitiba, não foi um jogo tão bom, foi um jogo básico, ele deu um passo para o início do jogo top, e para mim foi um bom jogo. Segunda notícia é que provavelmente Macocha não vai ser renovável, então, suba alguns lugares que Macocha provavelmente não vai renovável com palestra, então, vão ficar de olho, vão provavelmente contratar o outro lateral. E Maurício, a contratação mais cara do Palmeiras nessa janela de transferência, então, mas já começou muito bem, tá bom? Então, é isso, quarta notícia é que, quarta notícia, cara, vamos com calma, é com calma, vamos aqui, ó, com calma, vamos na paz, quarta notícia, vamos bem devagar, vamos lá, quarta notícia é que o Palmeiras perde o berbe das meninas, felizmente, ganhou, 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 mas perdeu no agregaço do 4x3, ah, mas aquela juíza é ruim, hein, porra, tá mal, hein, juizona? Eita, vai passar, vai ser ruim. E a última notícia do dia, que tem outra coisa ainda pra falar pra vocês, é que... Gente, é que o Carl Paulista tá jogando uma bola, muita bola, e provavelmente, como ele vai querer, botou o contato de irmã pra longe, botou muito mais o contato de irmã pra longe, e é isso, botou o contato de irmã pra longe. Já a última notícia do dia é que o Marcelo vai bater a pubalgia, exatamente, o Marcelo vai passar um dia sem jogar futebol, então quem vai fazer a do Everton vai ser o Matheus, terceiro goleiro, tomara que ele faça um bom jogo. E agora, gente, vamos para a escalação do mês de agosto do Palmeiras. Gente, todo mês agora vai ter a escalação do time do Palmeiras só de agosto, setembro, agora vão fazer só de agosto. Aí, no dia 30, dia 34, setembro. Vamos lá, o Everton. Tipo, não é a escalação. É o 10º ano de agosto, agora já tem, né? O Everton, vamos lá, Carl. Vamos lá. Giai, em décimo. Gustavo Gomes, em nono. Vitor Reis, em oitavo. Pra mim, Mike, 7. Marco Rocha, em sexto, porque ajudou muito. Eu vou deixar esse cara lá pra frente. Rios, em quinto. No ataque. Flaco, em quarto. Pra ficar assim, ó. Pra mim, Maurício, em terceiro. Estevão, em segundo. O Everton, em primeiro. Então, gente, esse foi o Giro Rápido do Futebol. Giro Rápido do Palmeiras, passando o site do seu canal. Deixa o like, ativa o sininho pra receber todo o seu canal, notificação pra vocês diariamente. Beijo, valeu, valeu, pá.